Salve rapaz, firmeza? Gravar um vídeo um pouco diferente para vocês aí do canal, beleza? Durante uma caminhada que eu tô fazendo, tem muita gente que me procura, manda direct e tudo, sobre essa coisa do emagrecimento, né? De tá lutando, o emagrecimento e tal, Ferreira, como que é? Como que funciona? O que que você tá fazendo? Então hoje eu vou falar um pouquinho durante a caminhada, tá ligado? Então vai ter barulho, vai ter criança, vai ter barulho de moto e tudo, você tá ligado? Quebrada é assim mesmo, certo? Ó, primeiro, não é questão do emagrecimento rapaz, estética, emagrecimento, é para quem busca isso aí, beleza? Não é o que eu busco, desde o começo, tá ligado? Eu vou contar um pouquinho aqui enquanto a gente caminha, que eu acho importante, muita gente também falar, mas você tem tempo para se cuidar, primeiro que eu não tenho tempo, meu tempo é tão ou mais corrido que de muita gente que acompanha o canal, mas, segundo, que é o seguinte, não é só questão do tempo rapaz, é questão do que você dedica o seu tempo, porque tempo às vezes a gente perde também com várias pessoas, várias rolês, várias situações, que nem vale a pena, você tá ligado? Nem vale a pena. Então, tô tentando afastar da criança, tem uma criança saindo da escola aqui que o bagulho tá louco, ou eu deixo eles irem, ou eu vou e corto para outro caminho. Então, vocês vão ouvir só o bagulho de criança, vou mostrar eles um pouquinho, ó, de costa aqui, ó, certo? Agora vamos lá, vou dar meus toques aqui para quem quiser, espero que sirva para alguém que tá nesse vídeo assistindo aí, beleza? Primeiro, não é estética, tá ligado? A gordura visceral, que é a gordura que vai por dentro dos órgãos, por dentro aqui é o da barrigona, ela tem o grau de 1 a 6, o meu nível de gordura visceral era 6, tá ligado? Outra coisa que eu tive que aprender, depois que foi detectado que eu tava com osteotose hepática, é isso o nome? Se alguém souber o nome certo, fala aí, é isso aí, que é, uma das gorduras atacou o meu fígado, beleza? Então, que se comeu o fígado, eu criei gordura no fígado também, é, eu tava com 141,400 quilos, certo? 141,400. Já cheguei a 144, num momento mais crítico, é, eu nunca achei que ia chegar a 144 quilos, tá ligado? Então, é legal deixar vocês avisados disso também, porque você nunca pensa que vai ter esses pesos, não. Então, assim, primeiramente, não é estética, rapa, é, claro que a gente se preocupa, né? Aparência, todo mundo se preocupa, mas eu sou o cara que olha mais rápido no espelho que você imagina, tá ligado? A minha esposa até fala, ah, mas você olha até desconfiado, assim, com o espelho e já sai fora. Pode ser porque também, a pessoa fez processo de engordamento, de engordar, de ter inflamatório do corpo, né? Claro, pode ser também, né, mas nunca fui um cara que, que ligando pra roupa, eu ligo pra vender roupa, mas pra usar não, tá ligado? A minha preocupação sempre foi criar uma estética de roupa diferente pras pessoas usarem, nunca de, de, a minha preocupação de usar, tá ligado? Minhas roupas todas têm muitos anos, mas vamos à prática, ó. Vocês viram que eu desci, acabei de descer um morro aqui, não tô tão cansado mais como antes, não teria condição de gravar um vídeo desse caminhando, essa é a verdade. Por quê? Estaria totalmente esbaforido, cansado pra caralho, né? Então eu desci um morro agora, desci zigue-zague pra não forçar os joelhos, porque meus joelhos também foram afetados muito pela gordura, tá ligado? Jamais eu pegaria uma escada dessa aqui, ó, ó, jamais eu pegaria uma escada dessa, olha isso aqui, ó, se, ou morro daquele que eu subi, que eu desci agora, há seis meses atrás, não faria isso. Então, assim, primeiro, primeira coisa que eu fiz quando eu saí da cadeira de roda, que eu quebrei a perna, num acidente em casa, escorreguei do nada e quebrei, né? Depois fui descobrindo, no pilates, na massoterapia, né? Com a Maria aí, da clínica que me ajuda, o pessoal da Estéticas do Corpo, que cuida dessa parte minha da massoterapia. Fui descobrindo que o quadril tava com problema, o joelho tava com problema e tudo isso me fez cair, tá ligado? Isso que me fez cair, não cair também à toa, não existe nada à toa, né? Nesse processo, é, foi muito difícil pra mim também, porque eu tive que alugar uma cadeira de roda, tive que viver seis meses numa cadeira de roda, os pinos na perna, tudo. E foi ali, né, mano, durante o hospital, tudo que eu falei, ó, eu vou mudar a minha vida, porque você ser cuidado com 140 e poucos quilos é uma coisa totalmente diferente, rapaz, de você ter condição de andar numa muleta. A fratura que eu tive, uma pessoa que não teria meu peso, ela andaria de muleta tranquilamente, ela não pôria tanta carga, mas eu não tinha condição, eu tinha que ir pra uma cadeira de roda mesmo, tá ligado? E fiquei nisso, né? Também até um amigo meu, o Led, no shopping, ele tava também de cadeira de roda, né? Ele, tá há muitos anos, ele sofreu um acidente, acidente não, né? Foi baleado e tal, covardemente, inclusive, e também ele nessa situação, a gente conversou muito, ele falou, pô, eu nunca imaginava você nisso, eu falei, eu também não, negão, eu também não. Então, primeira coisa, eu decidi mudar, nesse dia em diante, só que vocês acham que eu mudei? Não dei nada. Quando eu voltei a andar, comi pra caralho, comecei a me intoxicar de novo, comi todo tipo de coisa errada, inclusive, eu conversei com um cara esses dias na academia, e a gente tava trocando ideia, e ele falou, pô, difícil é se livrar do crack, irmão, difícil é se livrar da cocaína, do álcool, comida é mamão. Eu falei, é? Então vai lá no shopping, vê o que tem propaganda, anda na rua e vê o que tem propaganda, tá ligado? Alimentação, Rafa, é o que tem mais propaganda, onde você vai, onde você vai, tem propaganda gigante de comida, e comida é tudo ruim, mano. Comida com gordura trans, com tudo que você não pode comer, então é muito difícil. Então, assim, o primeiro passo que eu dei foi a caminhada, semanas e semanas caminhando, comprei um tênis que não era o certo, meus joelhos deram problema, também porque eu comprei um tênis barato, que não tinha amortecedor, nada. Tive que aprender a comprar um tênis, com o meu peso, um tênis que corrigisse o desvio, né? O desvio que eu tenho da perninha aqui, do pezinho, tá ligado? Que é mais pro lado. Tá subindo um morrão, hein? Se liga, ó. Olha lá, ó. Certo? E nesse processo todo, eu tive que conviver. Conviver. E a primeira coisa que eu fico a entender é que é comigo o problema, então eu tenho que resolver. Tá ligado? Fui procurar ajuda depois que eu realmente queria mudar. Não adianta você procurar ajuda indeciso, mano. Então, olhei no espelho e falei, não quero mais, não. E aí, qual foi o fator determinante? Como eu disse, eu saí da cadeira, comecei a fazer tudo errado de novo, beleza? Mas teve um fator. E esse fator foi numa caminhada. Por isso que eu queria devolver esse depoimento em forma de caminhada pra vocês. Rapaz, pensa um morro alto. Eu tava caminhando, saí da minha casa, fui fazer o percurso que eu fazia, um quilômetro e meio na época que eu andava. Então, tinha duas semanas que eu tava começando a caminhar, certo? Fazendo um quilômetro e meio. E esse dia, eu tava com a minha esposa. Incrivelmente, olha o que eu vou falar pra vocês, rapaz. Eu sufoquei caminhando. Eu sufocava dormindo. Então, assim, eu decidi mudar. Falei, vou mudar, vou acabar com esse corpo desse jeito. Esse corpo não vai mandar na minha vida, não. Eu não quero esse corpo. Esse corpo tá fazendo mal pra mim, mano. E como eu disse, não é questão de estética porra nenhuma. É questão que não dava mais pra mim. Falei, não, não quero mais esse corpo desse jeito, não. Porra, tá? Eu sento, dói. Eu levanto, dói. Eu vou trabalhar, dói. Eu fico em casa, dói. Vem o calor, me rebenta. Eu até tenho uma brincadeira que eu falava pros caras que eu pareço o calor de uma pessoa gorda. Falei, Pedro, pelo menos pra mim. Era que alguém tinha amarrado um colchão de solteiro em mim, tá ligado? Tanto calor que eu sentia, mano. Com tudo, mano. Mas é tudo desregulado. Pressão, né? Coração, tudo. Então, rapaz. Eu sufoquei. Como eu tava falando pra vocês. Caminhando. Eu já sufocava à noite. Muitas vezes sem perceber. Roncava muito, tá? Mas caminhando, me faltou o ar. Pensa o desespero. Eu não consegui nem falar pra minha mulher do lado. Eu só engoli. E tentava respirar e não via o ar. Sei lá. Foi 20, 30 segundos de pânico, mano. E quando eu consegui respirar, eu falei pra ela. Meu, eu sufoquei caminhando. Você não acredita. Aí ela falou, ó. Você vai ter que mudar a sua alimentação. Só caminhando você não vai conseguir, não. Realmente, rapaz. Só a caminhada não tava funcionando. Tive que comer verdura. Tive que aprender a me cuidar, tá ligado? Demorou. Demorou seis meses pra poder eu gravar esse vídeo pra vocês. E ter coragem de dizer que eu chego em casa agora, eu pego dois tomates, corto. Frito dois ovos e consigo ter uma refeição. Não preciso esperar ninguém fazer arroz pra mim, feijão, tá ligado? Ou eu fazer feijão, arroz, porque eu não vou comer isso. Tá ligado? Cuidado das vitaminas que estavam faltando. Fiz uma bio-pedância, né? Que é você pegar e medir e tirar os nutrientes do corpo aí. Você saber o que tá faltando no seu nutriente. Então, não é comum você não saber o nutriente que você tem. As pessoas andam, 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 caminham. Faltam um monte de nutrientes no corpo e realmente não sabem o que tá faltando. Tá ligado? E eu tive que estudar esses nutrientes, ver o que tava faltando pra fazer o equilíbrio também. Ah, Ferreira, esse bagulho é caro pra caralho. Mano, farmácia de manipulação, três ingredientes num comprimido, tá ligado? E custou R$60,00 cada nutriente desse. R$180,00 eu resolvi meu problema durante meses. Beleza? Rolê de final de semana de bebedor de cerveja. Pra não dizer outros rolê, né? Vocês tá ligado o que eu tô dizendo. Então, assim, acho que esse vídeo vai ficar muito longo se eu for falar toda a caminhada, né? E vou resumir pra depois fazer um próximo, se vocês quiserem. Vocês me dizem aí se vocês querem mais um vídeo desse aí. Um vídeo de dois desse aqui. Bom, rapaz, eu acho que esse é um vídeo diferente mesmo. Se você não tem paciência de assistir porque a câmera treme aí. Mas escuta o áudio, né? Eu vou encerrando por aqui. Vou continuar essa caminhada. Essa caminhada de hoje é 4km, tá? Hoje, além da caminhada, eu faço duas sessões de pilates pra corrigir minha coluna. Que eu fiquei com um desvio na coluna, tá ligado? Tem um nome mó bonito, que eu não lembro agora também. Quando eu tô caminhando, eu não lembro. Eu fico viajando com personagens, com pensamentos. Lembro porra nenhuma. Escoliose. Escoliose. Fiscalizando a balança todo dia. E fazendo a caminhada. Ah, aí. E aí? Beleza, meu irmão? Sobe? Com aquela luta da caminhada. É isso aí, mano. É nóis. E além da caminhada, de tomar um monte de gente da hora. De ter meu momento ali, de espairecer. Eu também faço. Entrei. Tive essa vitória de entrar no judô. Tá ligado? E entrei no Muay Thai também. Mas só depois que eu caminhei muito. Eu peguei uma resistência nas pernas. Fiz bastante pilates pra arrumar um pouco a coluna. Se eu não faço, eu não consigo tocar piano. Que é a minha paixão também. Não consigo escrever. Porque dói minha mão. Eu tenho artrite e artrose, rapaz. Por causa do peso também. Por causa desse acúmulo de gordura. Mas... Tô nessa luta. Queria deixar uma ponta de esperança aqui pra vocês. E por último, pra terminar o vídeo. Vou pedir pro Kaique colocar uma imagem aí. Pra vocês. De presente. E essa imagem significa tudo. Tudo que eu falei. Essa luta. Da alimentação. Essa luta da caminhada. O esforço pra lutar. Muitas vezes não conseguindo completar a aula. Tá ligado? Passando pela clínica. O método 5S. De emagrecimento. Que é o método que eu adotei pra mim. Tá ligado? Através das estéticas do corpo. A clínica aqui. Também falou. Vamos juntos, pô. Você vai conseguir. Você vai ter resultado. Você vai ter vitória. Vamos, vamos. Então essas pessoas todas na minha volta. Né? Professor Mauro. Professor de judô. Todo mundo. Que ele falou. Não. Vamos, vamos com nós. Vem com nós. Que aí você vai encorpando o negócio, né? Mas pra terminar. Eu vou deixar essa imagem aí. Que essa imagem. Ela, ela diz muito, rapaz. É minha filha. Quando eu era pequeno. Ela falou assim. Pai. Eu. Eu tenho um sentimento. Porque o senhor nunca me levou de cavalinho. Né? Eu vejo os pais brincando com os filhos. Eu assisto filme, pai. E me leva de cavalinho. E eu falei. Não dá, filha. Se o pai levar você de cavalinho. A coluna trava. Não tem como. Ela era gordinha. Pequenininha, né? Então aí dificultava mais pra mim. Tá ligado? Eu vou terminar esse vídeo com essa imagem aí. Espero que inspire vocês. Nunca é tarde. Tô completando 46, rapaz. Tô orgulhoso do resultado. Porque como eu falei. Não é estética, nada. É por mim. Pra mim me sentir melhor. Pra mim achar um pouco desse lugar no mundo. Tá ligado? Então espero que essa imagem. De alguma forma. Termine o dia de vocês bem. Obrigado pela paciência. Até agora. Tá bom? Tamo junto, rapaz. É nóis. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri